Música Já há alguns anos nós estivemos discutindo isso com as associações, principalmente o enfrentamento, que usam diariamente esta rodovia, gostariam de usar inclusive enxeto, mas felizmente há alguns anos atrás eles saíram satisfeitos com as nossas explicações, porque realmente é um problema de segurança de tráfego se nós liberarmos, digamos assim, esse trecho de 11 quilômetros na rodovia dos Emirantes. Por problema de construção mecânica do freio, que é construído, digamos assim, pelas montadoras através de regulamentos do CONTRAN, se não me engano é número 777, apesar de eles cumprirem esse regulamento, o freio não condiz, digamos assim, com as condições da rodovia. Então é nossa preocupação e nosso dever preservar a segurança dos nossos usuários. Sempre é possível o diálogo, sempre é possível conhecer novas tecnologias, mas entenda, a nossa preocupação maior é quanto a frota como um todo. Quer dizer, a frota não se limita a veículos novos, construídos no ano passado ou este ano. A nossa preocupação é com a frota de 10 anos de idade média, de 15 anos de idade média. Como selecionar o que desce e o que não desce? É muito complicado tudo isso. Então, nós temos aí um estudo feito com a USP, através do professor Canari, que foi o nosso contratado, não, o contratado da Ecovias, para analisar esse problema, é uma sumidade, quer dizer, é um doutor em sistemas de frenagem, que fez os estudos que levou, esses estudos levaram anos para ser realizados. O estudo é em relação a ensaios práticos e também simulados em computador, quer dizer, os ensaios simulados e os práticos foram rigorosamente coerentes e a conclusão é que veículos pesados não devem descer a imigrantes. Isso é definitivo, não é possível, porque a segurança vem em primeiro lugar. Quer dizer, um acidente num túnel, um acidente com um ônibus ou veículo de carga, ele pode se projetar nesses enormes viadores e ter consequências lamentáveis. É a nossa preocupação número um, é com a segurança dos lábios, nada mais do que isso. Essas oportunidades são bastante importantes, nós da Ecovias a gente sempre está buscando melhorias nos nossos processos e ouvir isso da população, ouvir dos vereadores, ouvir próprio aqui numa reunião como essa. É interessante, é uma oportunidade também de esclarecer algumas das premissas, o porquê das operações principalmente, as restrições que nós temos na rodovia, para que isso fique mais claro para todos os nossos usuários do porquê a Ecovias desempenha o trabalho como vem fazendo. É importante demonstrar uma cronologia dos fatos que ocorrentesceram desde o projeto da pista descendente da rodovia dos imigrantes até a restrição feita por uma portaria da Artesp. As justificativas, o porquê dessa restrição, foi importante eu conseguir demonstrar hoje nessa reunião as pessoas entenderem o porquê. E aí alguns pontos levantados, algumas iniciativas que surgiram na reunião, que serão, lógico, debatidas, acho que nos próximos encontros com outros atores, outros players aí, dessa situação, será importante para o andamento. Então, é um estudo, né, tentando evitar litígio judicial. Então, a OAB, que é a Casa da Cidadania, a Casa do Cidadão, ela está tentando equacionar esse problema do sistema 2x8 da rodovia dos imigrantes. De uma forma que nós possamos trazer soluções, que o problema já existe, né, isso já é sabido. Agora, nós estamos procurando soluções através de um grupo de estudos. A Ecovias tem comparecido, compareceu na sexta-feira, na audiência pública, compareceu hoje também com seus estudos, com as suas argumentações. A Artesp também enviou o seu representante, demonstrando interesse na solução desse problema. É um problema, mas ele é um problema antigo. E que agora, que estão sendo feitas algumas obras, alguns reparos, para tentar minimizar o que já existe. Então, no que se refere à Baixada Santista, essa discriminação, vamos dizer assim, nessa Operação 2x8, é o que está sendo colocado em evidência. Como uma redução dessa tarifa, né, do preço público do pedágio, uma outra alternativa, é um equacionamento do horário, do início dessa Operação 2x8, até para dar uma oportunidade para os moradores da Baixada Santista, por exemplo, no domingo, descerem até as 18 horas. A partir das 18 horas, será realizada a Operação 2x8. Então, aí seria uma medida democrática, né, quanto à fluidez desse tráfego, e não uma medida ostensiva, né, obrigatória, utilização única, exclusiva, da pista descendente da Enche. E como bem disse a assessora do vereador Bruno Olândia, a partir do momento que você é obrigado a utilizar uma pista dupla, né, da Enche para descer, você quebra o sistema Enche imigrante. Ele deixa de ser um sistema e passa a ser apenas uma espécie única de rodovia. Não há opção. Se não há opção, o preço da tarifa, né, o preço público, deve ser reduzido, até porque a legislação informa nesse sentido. Ela fez um estudo, é uma redução pequena. Então, a partir desse momento, né, desse encontro de hoje, nós pretendemos realizar um outro encontro, já com algumas sugestões, que agora eu chamaria de grupo de estudos, para a solução do problema em si. Porque não adianta você vir só discutir um problema e sem ter uma opinião de solução. Então, o problema existe. Agora, como resolvê-lo? Da melhor forma possível. É isso que a UAB busca confortar e melhor adequar esse sistema para toda a Baixada Santista, não só a Santos. E o Bruno Orlange, também no pensamento, não só da Câmara Municipal de Santos, mas pensando na qualidade de vida de todos os moradores da Baixada Santista. É isso que a gente vem procurando, solucionar o mais rápido possível que o verão está chegando aí. O projeto do PROCON é justamente defender os interesses dos usuários que são consumidores para fins legais. A gente sabe do direito administrativo que norteia a relação entre o poder concedente e a concessionária. Mas, de outro lado, a gente tem entre a concessionária e o usuário do sistema a incidência, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o que, por si só, já justifica a participação do PROCON e também do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E o que a gente sustenta é justamente essa diferenciação do preço de acordo com a qualidade do serviço prestado. O serviço ofertado é um quando o consumidor tem o livre-arbítrio de escolher entre utilizar a rodovia Anchieta ou utilizar a rodovia Imigrantes e o preço deve ser outro quando ele é obrigado por uma forma de melhor aproveitamento do sistema a utilizar obrigatoriamente a rodovia Anchieta. Então, o que nós estamos trabalhando é justamente na possibilidade de se diferenciar esse preço quando apenas a rodovia Anchieta estiver à disposição dos usuários. Então, de quanto seria essa redução, qual seria esse valor, é isso que a gente precisa agora se debruçar e discutir. A gente sabe que o preço é fixado de acordo com a quilometragem, mas a gente entende também que esse não pode ser a única variável. A gente precisa ter outros valores, outros fatores que vão contribuir para isso, um deles, portanto, a qualidade do serviço ofertado. E aí Legenda Adriana Zanotto